Pronto, ele já foi embora. E nem conseguiu perceber que a gente tá aqui. E aí, Moana? Como que nós vamos fazer pra sair daqui? Carol, não vai ser muito fácil. Precisamos falar baixo. A Carla está um pouco fraca. Nós vamos ter que carregá-la. E eu já vi que tem umas árvores lá fora. Eu posso fazer tipo... Podemos escalar. Fazer tipo um rapel, sabe? Podem ficar tranquilas. Eu sei o que eu tô fazendo. Ai, estou com um pouco de medo. Eu tô fraca mesmo. Eu não vou conseguir correr. E aí, se ele pegar nós três? O que nós vamos fazer? Ai, meu Deus, a mamãe deve estar muito preocupada. Ainda mais agora, Carol, que você sumiu também. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Nós vamos chegar nós duas lá juntas. Ninguém vai saber que a gente sumiu. Eu acho melhor a gente começar a arrumar tudo. Antes que ele volte aqui. Vamos lá, Mona. Vou fazer tudo o que você mandar. Beleza. Vamos carregar a Carla. Carla, fique tranquila. Não fique com medo. Senão você vai acabar gritando. Deixa eu dar uma olhada ali pra ver se tá tudo certo. Prontinho, Carol. Eu vou pegar pelos pés e você pega ali no ombro, tá? Temos que segurar firme. Não podemos deixar escapar. Tudo bem, deixa comigo. Eu também sou forte. Vamos logo lá pra fora. Tomara que não tenha cachorro nem nada disso. Ai. Vamos logo. Deixa eu ver aquela menina. O quê? Cadê a menina? O que que é isso? Uma flor? Que droga! Eu sabia que tinha alguém aqui. Ela me enganou. Eu vou correr. Elas devem estar lá fora. Não devem ter dado tempo de fugirem para tão longe. Fica tranquila, Carla. A Carol tá olhando pra ver se ele tá voltando. Temos que fazer logo. Ele já percebeu que você não tá mais lá. Agora eu vou amarrar na árvore e vamos começar a subir. Ai, meu Deus. E a Carol? Vai dar tempo dela vir? Vai sim. Ela já tá vindo. Venha, vamos começar a subir. Vamos lá. Ai, eu tô muito fraca. Eu não tô conseguindo fazer força pra subir. Vocês vão ter que me puxar. Senão ele vai conseguir achar a gente. Fica calma, irmã. Vamos falar baixo. Senão eles vão nos achar aqui. Ai, gente. Meu braço não tá aguentando mais. Vocês tão muito pesadas. Vamos terminar de subir a Carla. E vamos ficar quietinhas aqui. E na hora que anoitecer, a gente termina de fugir. Para se inscrever no canal, clique na bolinha. E para assistir outros vídeos legais, clique na foto. E você pega ali no ombro, tá? Temos que segurar firme. Não podemos deixar escapar. Tudo bem. Deixa comigo. Eu também sou forte. Vamos logo lá pra fora. Tomara que não tenha cachorro nem nada disso. Ai. Vamos logo. Deixa eu lá ver aquela menina. O quê? Cadê a menina? O que que é isso? Uma flor? Que droga! Eu sabia que tinha alguém aqui. Ela me enganou. Eu vou correr. Elas devem estar lá fora. Não devem ter dado tempo de fugirem para tão longe. Não. Fica tranquila, Carla. A Carol tá olhando pra ver se ele tá voltando. Temos que fazer logo. Ele já percebeu que você não tá mais lá. Agora eu vou amarrar na árvore e vamos começar a subir. Ai, meu Deus. E a Carol? Vai dar tempo dela vir? Vai sim. Ela já tá vindo. Venha, vamos começar a subir. Vamos lá. Vamos lá. Ai, eu tô muito fraca. Eu não tô conseguindo fazer força pra subir. Vocês vão ter que me puxar. Senão ele vai conseguir achar a gente. Fica calma, irmã. Vamos falar baixo. E aí, se ele pegar nós três? O que nós vamos fazer? Ai, meu Deus. A mamãe deve estar muito preocupada. Ainda mais agora, Carla. Que você sumiu também. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Nós vamos chegar nós duas lá juntas. Ninguém vai saber que a gente sumiu. Eu acho melhor a gente começar a arrumar tudo. antes que ele volte aqui. Vamos lá, Mona. Vou fazer tudo o que você mandar. Beleza. Vamos carregar a Carla. Carla, fique tranquila. Não fique com medo. Senão você vai acabar gritando. Deixa eu dar uma olhada ali pra ver se tá tudo certo. Prontinho, Carol. Eu vou pegar pelos pés. Pronto. Ele já foi embora. E nem conseguiu perceber que a gente tá aqui. E aí, Mona? Como que nós vamos fazer pra sair daqui? Carol, não vai ser muito fácil. Precisamos falar baixo. A Carla está um pouco fraca. Nós vamos ter que carregá-la. E eu já vi que tem umas árvores lá fora. Eu posso fazer tipo... Podemos escalar. Fazer tipo um rapel, sabe? Podem ficar tranquilas. Eu sei o que eu tô fazendo. Ah, estou com um pouco de medo. Eu tô fraca mesmo. Eu não vou conseguir correr.